Olha essa saudade Consumindo lentamente Ela brinca com meu peito E leva sempre a melhor Eu quis fazer com ela um Contrato de separação Negou-se então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito agora Tentar de vez me libertar Brigar com a lembrança Pra não mais lembrar Olha essa saudade Que maltrata o meu peito É ilusão e por ser ilusão É mais difícil de apagar Ela vai me consumindo lentamente Ela brinca com meu peito E leva sempre a melhor Eu quis fazer com ela um Contrato de separação Negou-se então a aceitar Sorrindo da minha ilusão Só tem um jeito agora Tentar de vez me libertar Brigar com a lembrança Pra não mais lembrar Tentar de vez me libertar Para não mais lembrar Tentar de vez me libertar Tentar de vez me libertar Legenda Adriana Zanotto